Salve rapaziada, nesse vídeo a gente vai fazer bolinha de leite ninho deixada com uva, solta o vinho Rapaziada, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal Vídeo novo toda segunda e quarta-feira às 20h E rapaziada, hoje vai ser uma receitinha Rapaziada, 3 minutinhos pra fazer, coisa mais fácil do mundo Uma delícia, qualquer um faz essa receita e fica no vídeo que eu vou te mostrar Bora então para os ingredientes O que a gente vai precisar? A gente vai precisar, duas colheres de açúcar, duas colheres de leite ninho, duas colheres de água e um pouco de uva A uva é importante ser sem semente, fechou? O que a gente vai fazer? Colocar o nosso leite em pó, pra ficar mais fininho aqui, beleza? Agora a gente vai colocar os nossos açúcares, pronto E agora a água Rapaziada, a gente vai fazer a nossa maçarota agora, tá? Estuda tudo isso aqui Eu vou mostrar o ponto dessa maçã aqui pra vocês Rapaziada, terminou aqui o ponto da massa E tem que ficar assim, ó Não pode ficar grudando na mão, tá? Então assim, se ficar grudando, você vai colocando leite até ficar nesse ponto O que a gente vai fazer agora? Vou pegar um pedacinho dessa massa Dá uma enroladinha nela A gente vai fazer uma caminha, tá? Faz a caminha A gente coloca a uva aqui no meio Bem simples, rapaziada Bem simples, rapaziada Agora a gente faz o nosso brigadeiro E bora no mentirinho E assim, suscetivamente Rapaziada, ficou pronto aqui o nosso negócio Nossa, rapaziada Olha que coisa maravilhosa Olha isso Será que ficou bom esse negócio? Vamos pra aquela parte que vocês gostam Rapaziada, chegou ao fim de mais um vídeo Você gostou da receita? Já senta o dedo no joinha Compartilha com geral Vídeo novo toda segunda e quarta-feira Já manda aí pra tia, pra sua avó, pro seu vizinho E é isso aí Deixa sugestões de receita também pro próximo vídeo As redes sociais vão ficar aqui do lado Tamo junto